Usar? Vai organizar aqui? Nem papai. Papai organiza o dinheiro dele todo. Agora começou a live, viu? Uhum. Vamos lá. 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 Devagar que o santo é de barro Devagar ele pode cair Chega mais galera, compartilha aí com os amigos A live aí do Mano Hadouken Começou a brincadeira Morra aí, morre Quem é o famoso? Sou nada, Christian Galera aí tem que gosta de ver a live aqui do Mano Hadouken E nada, Christian lá da Twitch Fico seco Ok, nós temos que sair daqui O que? O que você acha que você está falando? Eu só perderei minha filha lá fora Como é que você me diz para voltar fora? Eu estou desculpa com a sua filha Mas não haverá nenhum resumo Nós temos que sair daqui Não! Eu não vou de qualquer lugar Eu gostaria de morrer para a morte aqui Então ser comido por um desses monstros mortos Agora deixe-me alone! Vamos marcar assim para fazer uma live E jogar com a turma O gordinho se trancou E caído Spray da vida Spray da vida Eu joguei um pouquinho hoje Desão da nova temporada Está boa mesmo, vice Achei legal Não ganhei ainda não Nenhuma partida não Mas gostei Está bem massa Essa é a sexta temporada no caso, né? Sobre o... Sobre o arco O arco Você tem que ter uma mira boa, viu? Pegar a galera Sem perceber a pessoa Que aí fica mais fácil Tem alguma coisa aqui? A décima terceira já é bom O pior é que o cara vai morrer Já no começo Aí é de lascar Aí dá logo um desano Combinando com essas funções Save room Lá na lojinha de comprar personagem Está cheio lá, velho De personagem novo Opa Cadê a chave do sucesso Vai vir Neymar, né? No Fortnite Olô Sabia não Estou sabendo agora Viu o garoto Neymar O garoto Dizendo agora Tô? 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 por aqui Kratos é Clayton olha cai cai também ah mano deixa eu pegar a arma cai do meio que cai do meio que cai do meio que eu estou passando cai do meio que eu estou passando cai do meio que Vamos lá. Olha, o desenho está com um passe. Ah, tem coisa ainda aqui, mentira. Vou passar uma ervinha aqui, que tomei dano. Vou passar uma ervinha aqui. Vou passar uma ervinha aqui. Vou passar uma ervinha aqui. Ah, eu jogo esse ré aqui. Eu gosto muito dos retro. Retro é muito foda. Pergunta ao Daniel aí, quem resgatou a hidratação, se isso não é foda. Vamos lá. Mata, mata. Ah, dificilmente alguém vai ter medo nesse. Porque esse é dos clássicos, entendeu? Eu quando era molequinho que eu joguei esse aqui, eu tive muito medo. Brad, fique lá. Por que não tem alguém fazendo algo sobre isso? Eu não sabia que era vivo, Jill. A polícia não está treinada por esse tipo de situação. O que eles poderiam fazer? Pois é, eles não estão vendo, né? Ele está vindo por nós. A gente vai morrer. O que você está dizendo? Você vai ver. Eu vou agachar os potentes, tudo para eu tomar água. Ele está atrás das estrelas, membros. Não há escapamento. Olha, o Chris resgatou o alongamento. Beleza, Chris? Espera aí. Vamos lá. Aí sim. Por aqui por trás mesmo Bora Não sei que tem um carinha ali Chega E aí Renatinho Sumidinho meu parceiro Fazendo tempo e não tinha mais pintado na larga Eita tem outra aqui já Tinha pintado na live Puxa de subiu Chega mais, Renato Tem que conversar aí com nós Tá expurando, tá em casa Só de boa Deixa eu carregar logo a arma Puxa, não Não foi? Vai aparecer aqui Pula Ufa, ainda bem que pegou Isso aí que é fora Aqui Aqui Chega, galera Conversa, conversa aí com o Mano Mano, o Hadouk, hein Trazer esse retro hoje pra vocês E falar pra vocês aqui, pessoal Eu Tava até meio assim Trazer retro Porque Sempre que não dava certo alguma coisa Eu tava até desanimando Trazer retro Ola Ola Esse já era Tava Tava Faltou o isqueiro também Boto depois Faltou o isqueiro também 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 Faltou o isqueiro tem Será que tem munição nenhuma? Munição aqui O louco, e foi, foi dezão Caramba Eu não tenho ele não, Disney+, não Eu vou assinar a Amazon Pra ver o que tanto tem de bom Na Amazon Sem falar de ganhar o sub, né Ganhar o subzinho também que é importante Ai, cachorro não Bora Pega pro dedo ficar só amanhã Então Vamos Eu creio que eu vou fazer Ai mano, sai cachorro chato Eu creio que eu vou fazer esse final de semana na Amazon Aproveita e assista também, né E Direito é um sub Hum Hum É um subito 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 Pode usar ai É um subito É um subito Ó É um subito Eita não, Kiko pega a chave 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 Desse jeito, pelo menos eu te agradeço. Realmente, eu nunca vou ter não. Você é doido. Desse jeito, pelo menos eu te agradeço. 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 Acho bonito, hein? Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, pegou. Vamos lá. 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 Espera, eu tenho que te perguntar algo Eu não sei quem quiser me perguntar Todas as meninas focadas amam o braxen Ele te levou louco O que? Espero que esteja tudo bem Na paz, em casa, descansando Por que a Umbrella colocou sua equipe? Estamos aqui para rescatar os civis Não me mentem A Umbrella é a razão por que todo o mundo começou Olha, somos apenas mercenários, escolhidos Você realmente acha que o mestre diria que seus filhos Por que eles precisam retirar o que ele colocou? Comenta ai pessoal se vocês gostam do clássico Eu não sou meu irmão Ou preferem os atuais Nós temos que terminar isso depois Mas mesmo ou não, estamos aqui apenas para rescatar os civis Se você pode confiar em mim Então, nos ajuda Pensar sobre isso Não, você ia te perguntar se tu foi para a academia Está só em casa mesmo Isso Ah, tá Vou pegar essa chave aqui Vou pegar essa chave aqui Vou dar um save aqui Por que eu não quero voltar para fazer isso tudo de novo não Se acontecer de eu levar uma cheirada aqui do Do Nemesis Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Não vai me levar Caramba, eu matai toda vez, Daniel Esse cara é muito chato Vou colocar no cabo Eu acho que depois eu vou topar este desafio, Daniel Passar umas raivinhas matando ele Porque tem uns cantos que realmente o cara vai enfrentar ele que não tem como fugir nem nada O que? Depois eu vou topar este desafio e faço outra live de novo dele Porque agora também de toda forma já estou bem avançado Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ou tu queria de agora mesmo Enfrentar o cara Diz aí 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 E aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí E aí Diz aí Diz aí E aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí E aí Diz aí E aí E aí Diz aí Diz aí Diz aí E aí Diz aí E aí E aí E aí Diz aí E 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 aí